Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamers de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, nova série no canal galera! Instinto Primitivo, onde vamos estar jogando no servidor primitivo, cara. Isso mesmo, ah mano, o bagulho aqui vai ser meio complicado, velho. Vamos criar nosso personagem aqui ó, criando personagem aqui ó, todo bombadão, todo saladão, é isso mesmo tio! Só que vocês querem uma mulherzinha mais saladinha, mais ajeitada? Não, vamos colocar um homem que põe um pouco mais de respeito né, ninguém vai... E galera, estamos no server primitivo NA Xbox Oficial Server 315, modo primitivo cara. Vamos tentar aí, vamos colocar aqui o nome, vamos lá, vamos colocar o nosso nomezinho, metralha, metralha, gamer, X. Vamos lá galera, vamos ver aqui, vamos ver onde é que eu vou nascer. Galera, por enquanto, a gente vai atrás de uma localização pra tá fazendo a base. West Zone 3, cara, a gente vai nascer próximo do gelo, não é galera? O South Zone... Ah galera, vamos... Vamos nascer aqui só pra ver West Zone 3 e vamos ver o que que pega cara. Vamos sentir primeiro drama do server. Do server, lembrando que eu estou jogando no Xbox One. E galera, a nova série do canal Instinto Primitivo, cara. Já nascemos aqui próximo do obelisco. Do obelisco, vamos lá. Sorteado foi. O obelisco... O obelisco vermelho, cara. Já nascemos próximo do obelisco vermelho. Cara, eu nem sei. Cara, já tem um bronto ali. E vamos ver aqui, já tem umas fundações aqui, ó. Olha lá, pode demolir, cara. Não, não pode, ó. São 10, 3 dias, 10 horas, cara. Já tá... Acho que o pessoalzinho aqui não tá jogando muito nesse servidor, cara. Vamos lá, vamos dar uma andada por aqui. Vamos primeiro sentir... Cara, já tem um cara de fogueira ali, meu irmão. Já tem um cara ali, ó. Tá vendo? Lá na frente. Vocês sabem que no Xbox a galera não é muito legal não, mano. É sério. Eu tô falando sério. A galera não é muito legal. A galera gosta de sacanear. A galera gosta de... De avacalhar. E vamos ver o que que pega aqui, cara. Ali é o obelisco vermelho. Se eu atravessar ali, o cara pode ser que me veja, meu irmão. Mas vamos tentar, porque eu não vou fazer a base aqui por perto, tá ligado? Eu acho que... Vamos ver se eu consigo atravessar o rio aqui. E vamos atrás, primeiramente, de uma localização, galera. E já tô com frio, já. Já vou morrer de frio já, que com nós é assim, cara. Galera, lembrando pra não esquecer de deixar aquele likezinho pra fortalecer a nova série do canal, Instinto Primitivo, cara. Vamos lá. O cara ali com a fogueirinha ali, que tá bombando ali, fazendo um ranguinho. Eles tão de barco. Uns barquinhos até ajeitado, cara. Olha lá. Vários barcos. Ô, pessoal... Hã? O pessoal tá andando de barco pra tudo quanto é lado, galera. Vamos lá. Vamos dar uma afundada mais aqui pro meio. Lembrando que o servidor já faz um tempinho que está... Está aí no... Na ativa, né, mano? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que que pega. Cara, tá susto, velho. Eu achei que era... Sabe o quê? Eu achei que a hora que mudou a sombra ali, eu achei que deveria ser alguma coisa diferente. E, galera, pra fortalecer essa série, a meta é 100 likes. Será que a gente consegue chegar nos 100 likes nessa série, cara? Vai depender muito de vocês aí. E, mano, eu tenho que achar uma localização legal pra estar fazendo a base. Eu nasci no West Zone 3 apenas pra... Pra ter um conforto e tal, mano. Mas aqui não vai ser legal pra estar fazendo base, não. Já tem bastante base ali, ó. Já tem... Umas bases ali. E lembrando, galera, que no modo primitivo, até hoje não foi mostrado no YouTube, né? No modo... No modo do Xbox, tá ligado? Não foi mostrado no YouTube até hoje. Vamos lá. Eu não sei, galera. Parece que tá vazando o som do... Olha lá, tem umas bases raidadas aí, cara. Olha lá na cachoeira. Olha lá, tem umas baseszinhas que já foi raidada por aqui, cara. Vamos dar uma subidinha pra cá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu tô só pegando frutinha, cara, pra gente já... Lembrando que agora é somente pegar, colher os itens aqui. Fazer alguma coisinha aqui básica, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Tem uma tartaruga ali em cima. Olha lá. Cara, eu vou começar a coletar alguns itens aqui já pra gente começar, pelo menos, subir de nível. Deixa eu ver aqui. Galera, minha internet não tá tão legal. Então, o que que tá acontecendo? Eu ia estar trazendo uma live na sexta-feira. Eu acho que esse vídeo vai estar saindo amanhã. Então, eu ia estar trazendo uma live na sexta-feira. Aonde eu ia estar mostrando pra vocês aí um pouquinho do host local e tal. Como é que funciona e tal. A continuação da série Ilhados, né? Mas, infelizmente, cara. O que que aconteceu? A minha internet começou a dar um mega, dois mega. E a minha metralha, como você tá jogando? Cara, a gente tá tentando. Olha só, cara. Tem muita base raidada aqui, cara. Eu não sei, eu não sei. Tem água aqui ainda? Eu vou seguir, cara. Deixa eu tomar um golinho da água do cara aqui. Olha lá, pra demolir. Quer dizer, cara. O cara deixou todos os bichos, portão aberto. Eu nem sei. Dependendo da situação, acho que nem foi raidado, cara. Mas como que pode o cara ter deixado tudo aí? Olha lá, tem girafa, tem mamute. Tem espino. Ó, a base do cara é forte, cara. Tem hacks, tem de tudo aí, cara. Depois vai dar pra dar demo lixo aqui. O cara só colocou, tipo, uns... Olha lá, tem bastante bicho aqui, cara. Eu não sei o que que deu na cabeça do cara. Se o cara resolveu sair daqui mesmo. Qual é que foi? Se ele foi raidado. Tem um giganto, velho. É isso mesmo? O cara tem... Ó, o cara tem hacks. Não tem um hacks. Tá, tem de tudo ali. O cara tem de tudo e o cara, não sei se ele abandonou o server, o que aconteceu. Galera, mas eu não vou ficar aqui pra... Ai, caraca, velho. Tá de brincadeira que eu não consigo pular. Deixa eu tentar pular e sair fora daqui, que eu já tô preso dentro da base do cara. Deixa eu aumentar um pouquinho de vida. Pelo menos pra mim só. Fica tranquilo. Agora eu vou tentar pular aqui, cara. Caramba, velho. Eu não consigo sair da base do cara. Eu vou ter... Vou ter que sair na moral mesmo. Vamos sair pelo portão lá, cara? Eu acho que o cara não tá aí. Portão tá aberto. Tá mostrando que dá pra demolir a base. Quer dizer que o cara não tá entrando mais. Então alguma coisa tem de errado, galera. E eu só tô aqui coletando recursos. O cara tem plataforma. É, pelo jeito, galera. A base do cara aqui foi herdada, velho. Não sei como é que tá a situação, mas eu não vou ficar aqui pra... Pra ver isso não, galera. Então, galera, o que que eu vou fazer agora? Eu vou atrás de uma localização bem bacana pra tá fazendo a base. Olha lá, tem uns bichos ali. O cara... O cara deixar uma base nesse port aqui... Logicamente que a base dele não é as melhores, a mais forte. O cara tem dois espinos. O cara tem rex. O cara demorou um pouquinho pra tamar os bichos. O cara deve ter sofrido um golinho, cara. Vamos lá, galera. Vamos coletar recursos. Até agora o chat global em silêncio. Até agora ninguém fala nada. Tem mais uma base ali na frente. Conhecendo o mapa, galera. Conhecendo... Conhecendo tudo aqui. As redondezas, né? O que que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. Cara, a maioria das coisas aqui tem um tempo pra dar demolition. Demolition, não sei se é porque o pessoal não tá entrando. O que que tá acontecendo. Lá o cara tem uns bichos lá. Vamos comer um pouquinho de frutinha aqui. Deixa eu comer aqui, cara. Porque senão eu vou morrer rapidão. E lembrando, galera. Pra não se deixar levar pelas aparências. De repente o servidor pode ter alguma tribo forte aqui. De repente o servidor deve ter tribo forte aqui. Tem um urso, cara. Tem um urso. Vamos sair fora do urso. Mamãe, urso. Urso. Que isso, velho. Cara, eu tô... Olha, vou falar pra você. E metralha, como é que vai funcionar essa série? Você vai trazer ela semanalmente? Vai depender do feedback de vocês, galera. Cara, tá dando uns lag violentos. Isso daí é a minha internet, galera. Isso daí é a minha internet. E já tá começando a me deixar na mão, galera. Aposto a ser que a minha internet me deixe na mão. Mas assim, se ela deixar na mão, isso aí é apenas uma introdução. Tá? Do que vai acontecer nessa série, cara. Modo primitivo aí. Dá uma olhada ali na base do camarada ali do lado. Deixa eu ver se dá pra dar demoliche aqui. Se é alguma... Olha lá, galera. 11, não sei o quê. Não sei se isso daí realmente aparece. Pra todo mundo. Ali a divisa do gelo. Eu já saio até fora do... Do obelisco, galera. Eu só preciso dar um jeito de... Os caras tem uma criatividade bem show, hein, mano. Cara, eu voltei, galera. Que eu fui dar uma olhada aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletando recurso. Se eu morrer, não tem problema. Porque, por enquanto, o começo é tenso. O começo é bem tenso. Eu quero saber... Eu quero primeiro conhecer o local que eu vou estar... Construindo a minha base. Eu quero saber se vai ter algum problema. Um dilo. Um dilo pra mim ainda não dá pra enfrentar o dilo. Deixa eu recuperar a estamina e partir, cara. Esperar a estamina e partir. Vamos lá. Vou upar um pouquinho a velocidade dele também. Pra ele também não... Não deixar na mão. E aí, metralha. Tu tá sozinho aí? Como é que você tá? Cara, tem um bronto solto ali. Tem um bronto... Tomara que ninguém venha me encher o saco aqui, cara. Eu tô tentando sobreviver o máximo que eu posso aqui. Eu pego mesmo. Eu pego mesmo. Eu pego frutinho e eu pego tudo aqui, cara. Olha lá. O dilo já tá que tá doido atrás do... Parece que o servidor tá meio abandonado, cara. É isso? É a impressão que eu tô tendo. Não sei. Vocês falem aí nos comentários pra mim o que vocês estão achando. Se o servidor... Se o servidor tá abandonado. O que vocês estão achando? Porque pra mim aqui tá parecendo que tá abandonado, cara. Tomara que não. Tomara que não, porque... O servidorzinho aqui tá chique, galera. Então, com certeza vocês vão perguntar. Ô, metralha. E aí? Tu vai recrutar gente? Tu vai colocar gente? Como é que vai ser? Cara, tem muito mamífero domado. Tem muito bicho domado largado por aí, cara. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Reclamar será permitido em seis, cara. Quer dizer, tem muita gente... Pelo jeito, parece que... Abandonou o servidor, cara. Não sei. Vamos lá. Olha, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos tá aí todo mundo à disposição aí. Fazendo o que dá. Instinto Primitivo. A nova série vai depender de vocês aí pra continuar a série. Meta o dedo no like, cara. Estamos aqui só no modo primitivo. Eu tô quase morrendo, cara, de fome. Não tem problema se eu morrer, porque a gente tá aí. Cara, se der pra reclamar esses bichos aí daqui uns dias, cara, eu vou tá entrando aqui. Eu vou reclamar tudo esses bichos, cara. Eu vou reclamar tudo. Vou reclamar que eu digo, né? O Ancly que fala, né? O famoso Ancly. A gente vai tá pegando uns bichos aí, cara. O único problema é que tem muita gente que tá colocando estrutura onde não se deve. Vamos aqui comer umas frutinhas. Deixa eu comer algumas frutinhas aqui, galera. Comer mais um pouco. Só pra me manter vivo, galera. Depois eu vou me matar se eu não conseguir fazer a casa já, né? Pelo menos uma cobertura de tete aqui pra mim tá entrando. E aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer uma casinha. Se eu conseguir fazer pelo menos uma fundação de tete, alguma coisa. O que eu vou tá fazendo? Eu vou tá vendo como é que é o servidor. Sentindo o servidor. Mas como assim, Meta? Pela experiência que a gente tem, galera, o que que acontece? Você quando entra no servidor, qual é a primeira coisa a ser feita? O pessoal vai te raida, né? Se você tem uma casinha de tete, a casinha de tete é destruída. Se você tem uma casinha de madeira, a casinha de madeira é destruída. E o pessoal vai te regaça mesmo. Não tem jeito. E cara, como é ruim começar tudo de novo. Mas a gente vai começar nessa série que vai bombar. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, galera. Essa série ir pra frente. Porque vocês são foda. Vocês aí que estão assistindo o vídeo, vocês são foda. E galera, deixem nos comentários as dicas pra mim que tá crescendo aqui no servidor. O que eu devo usar primeiro, galera. Eu vou tá escutando a dica de vocês. Logicamente que aqui eu estou tentando sobreviver ao máximo, né cara? Tô tentando sobreviver ao máximo. A gente vai tentar fazer a nossa base. A localização que eu vou fazer, eu não sei se vai ser por aqui mesmo. Mas acho que vai ser por aqui, galera. O que vocês acham? Aqui no West Zone 3 aqui. No caso aqui já é o West Zone 2, eu acho. Deve ser. E eu não vi nenhum bicho assim que possa me prejudicar. Não vi nenhum player. O chat global tá de boa. Eu só vi aquela fogueirinha lá, né? Se tem aquela fogueira, com certeza, o cara deve tá... Cara, eu vou ter que... Eu tô pegando o tete, galera, porque... Deixa eu ver aqui se eu consigo liberar pelo menos o machado e a fogueira, né? Aqui. Dois pontos. Falta mais um pouco, galera. Vamos lá. Ficou a noite. Deixa eu aumentar o gama aqui pra dar uma ajuda aqui na visibilidade pra vocês. Ficou a noite não. Amanheceu, né? Tava a noite, mas deu tipo uma ofuscada, não sei. Foi isso? Vamos lá. Deixa eu ver o nome disso aqui. Olha lá. Em quatro dias. Arc, narc. Arc, narc. Caraca, deu um rollback aí. É isso? Ou eu caí? Não, não cai não, cara. Se eu cair, galera, eu vou tá encerrando por aqui, que já estamos com tempo elevado de vídeo. É mais pra tá introduzindo a chamada na série de modo primitivo, né? Extinto primitivo, no caso. Não é modo primitivo, né? Extinto primitivo, onde vamos estar jogando no servidor primitivo. Qual é o servidor, metralha? Qual é o servidor? Não sei. Eu não sei o servidor. Tô brincando, galera. O servidor é... Deixa eu ver aqui. É o Primitive NA Xbox Oficial Server 315, galera. Isso mesmo. Servidor 315. Lembrando que só tem quatro survivals no servidor todo. Então, galera, vamos lotar esse servidor? Vamos jogar aqui, todo mundo junto, reunido, todo mundo daquele jeito, pelado, né? Pelado que eu digo aqui, ó, galera. Do jeito que eu tô aqui, ó. Tá vendo meu sobrevivente? Tá peladinho, não tá? Então é isso que eu quero dizer pra vocês, cara. Vamos lá. Eu vou aumentar um pouco mais a estamina. Vamos ser um pouco mais... Ó, aí. Cara, eu não entendi. Cara, eu não entendi. Eu preciso de pontos. Cadê os pontos? Cadê os engrames? Cara, eu subi de leve, eu não consegui engrames. Ah, não. Tá de brincadeira comigo. Vamos lá. Então vamos fazer um machado. O que é aquilo? É um dilo? Não, não é um dilo. Não é um dilo. Deixa eu pegar um pouquinho de... De flint. Vamos pegar madeira, vamos pegar machado, vamos pegar de tudo aqui, galera. Cara, eu tô muito animado com essa série. Tomara que essa série venha pra bombar no canal, tá? Vai depender muito do feedback de vocês. Qual é o feedback, Metralha? Ah, mano. Mete o dedo no like. Vamos supor, galera, que você tá entrando no vídeo agora. E você não gostou? Diga nos comentários. Metralha, eu não gostei disso, cara. Eu não gostei daquilo. Ah, você é muito tonto. Você tem uma voz de gay. Aí depende do que vocês vão falar aí, tá? A gente vai... A gente vai tá tentando melhorar, cara. A gente vai tentar melhorar a situação do canal aí. Trazendo um gameplay pra vocês. Vamos lá, cara. Ó, dá pra mim fazer 10 machados, cara. Vamos consertar isso aqui? Vamos reparar item. Agora sim, o gameplay vai começar... Não, mano. Que isso? Que isso? Jogar todos os itens? Por quê? Agora eu preciso mais um pouquinho de engrames aqui, cara. Galera, eu preciso matar algum bicho, cara. Ah, é você mesmo, Dodôzinho. Que eu preciso de uma carne, cara. Preciso da sua carne. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chega aí, Dodô. É só um pouquinho da sua carne, cara. Vamos lá. Opa. Cara. Cara. Duas carnes, mano. Você é louco, velho. Vamos aqui, galera. Eu vou fazer uma fogueirinha. Já vou tá assando essa carne aí pra mim tá fazendo, cara. Vamos lá. Vou colocar aqui mais pro meio da floresta. Porque eu não quero ter problema. Ai, um dilo, um dilo, um dilo, um dilo. Um dilo me mata rapidinho. Não tem nem nega. Eu vou colocar a fogueira mais ou menos por aqui. Porque se alguém passar... Ah, mano. Olha só, só pra vocês terem noção, cara. Tem alguma fundação, alguma coisa aí que tá obstruindo, né? Vamos colocar essa madeira aqui. Pronto. Eu não sei, cara. Mas tem base por aqui? Eu não tô vendo. Vocês tão vendo alguma coisa? Galera, eu vou dar um geral. Não, uma geralzinha, ó. Pronto. Vou dar uma olhada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Não tô vendo nada, cara. Deixa eu subir aqui pra cima. Só pra ver se eu vejo alguma coisa. Aí eu chego aqui, tem um gigante. Tem uma base tudo foda. E eu subindo aqui. Cara, eu acho que eu vou montar minha base por aqui. O que vocês acham? Ou não? Aí depende de vocês aí. Basicamente vocês que vão... Cara, não pode morrer não, meu querido. Vamos pegar essa carne. Apagar o fogo. E vamos comer essa carne. Pronto. Já estamos recuperando o sangue. Já estamos recuperando a fome. E vamos aqui mais... Mais item. Vamos pegar. Vamos... Vamos fazer um negócio funfar aqui, galera. Cara, eu particularmente acho que o arco ainda vai melhorar muito, cara. O arco tem muito o que oferecer pra gente. Olha só que bosta, cara. Os caras colocam um monte... Ó, o arco anarquia. Que eles colocam essas fundations pra quê? Pra atrapalhar o respaldo e pra ninguém construir próximo, tá? Porque o próprio jogo, a inteligência artificial do jogo, ela acaba entendendo que tem fundação que não pode construir base uma perto da outra. Eu não sei se for aliado, correto? Então, como eu não sou aliado desses caras e tal... Galera, é tentativa, cara. É tentativa da gente conseguir alguma coisa. Lembrando que eu estou aqui só farmando por enquanto. Pegando level. Porque não vai adiantar nada, cara. Eu começar aqui... E, metrário, você vai recrutar pra tribo? Cara, eu vou recrutar da tribo. Vou sim. Trazer pra vocês... Eu vou trazer vocês pra cá. Mas, com uma condição. Se esse primeiro vídeo bater a meta de 100 likes. Caso contrário, galera. Eu não vou colocar ninguém na tribo. Ah, mas metrário é louco. É sério. Não custa nada, cara. Vamos supor que esse vídeo chegue a 150, 200 visualizações. Não custa nada essas 200 pessoas. Meter o dedo no like aí. Ia ajudar a gente. Porque, mano, o seu like é muito importante pra mim, cara. Eu vou pegar mais carne. A fome tá caindo muito rápido. Ó, um dodôzinho aqui, ó. Dodôzinho level 88, cara. Vamos lá. Recuperar a estamina. E matar o dodô, cara. Vamos matar o dodô aqui. Nossa, mano. É muito complicado isso aqui, cara. Ah, mano. Quebrou meu... Olha lá. Ele bugou dentro da árvore, cara. Olha que louco. Vamos lá. Olha lá. Subi até de level, matando um bicho level 88, cara. Aí sim. Mas, cadê a tua carne? Aqui. Tomara que eu tenha pegado mais carne, né, cara? Cadê a fogueira, cara? Cadê a fogueira? Ah, a fogueira ali, cara. A fogueira ali. Vamos ver qual é que é. Vamos colocar aqui. Colocar a carne. Agora eu tô conseguindo alguma coisa, galera. Que já dá pra mim tá fazendo a nossa cama, velho. A nossa cama, cara. Galera, eu dei um corte, mas tudo bem. Vamos aqui. Cara, até metal peguei. Só que metal, galera, pelo que eu fiquei sabendo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a vida. Agora vamos começar a progredir. Quantos dá pra mim fazer? Dá pra mim fazer dois. Opa. Oh, não, cara. Não é isso aqui que eu quero. É isso aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui vai pra cá. Pronto. Vamos pegar a carne. Galera, eu tô com sede, cara. Eu vou tomar uma água. Vou colocar aqui as nossas... Cara, olha só o gama, cara. Até a visão se acostumar com o ambiente. Dá aquela ofuscada na vista. Nossa, e o rollback é uma delícia. Rollback é aquela coisa sensacional. Fantástica. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da série Instinto Primitivo. Onde a gente vai estar jogando no modo primitivo. Onde a gente vai estar jogando aqui. E, cara, tem barco ali. Tem muita coisa ali, cara. Eu não vou abusar muito, não. Eu vou... Eu vou partir aqui pro meio. O complicado é que os camaradas colocaram um monte de fundação pra cá, cara. Eu não tô conseguindo nem saber aonde eu estou. Mas, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam no gameplay. Então, galera, seu like vai ser muito importante pro Team Metralha. Seu favorito, principalmente. Tamo junto. Metralha Gamer com uma carninha pra vocês. Ah, não. É mais um vídeo pra vocês. Valeu. É nóis. Tamo junto. E deixa eu... Opa. Vamos lá. Não é o mapa, não, meu querido. É aqui, ó. Ó. Aê. Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês.